Fala galera, beleza? Passando aqui então pra gente falar um pouco mais a respeito do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Pois é, contratações é o assunto, novo patrocinador e as mudanças no Grêmio que continuam por conta até do nosso treinador, Roger Machado, que está tendo uma nova visão e a gente vai falar sobre isso. Dá o seu like aí então, se inscreva no canal pra quem não é inscrito nessa moral pra gente crescer aqui no YouTube, pra gente continuar falando aqui pra vocês, trazendo mais um pouco dessa análise do que está acontecendo neste momento, porque nem tudo é crítica e nem tudo é pancadaria, nem tudo é cancelamento no Grêmio. A gente também tem que elogiar algumas situações como essa de agora e eu preciso trazer e preciso falar com todos vocês e quero que vocês comentem aqui também porque é o seguinte, eu venho falando aqui um bom tempo que o Grêmio não consegue ter uma visão do que precisa. Se tu perdeu receita, tu precisa trazer receita e não só reduzir teus custos, tu também tem que trabalhar com as duas coisas, é uma gangorra, tu perdeu, tu reduz custos, mas se tu puder trazer mais receita, tu tem que criar uma forma e trazer essas receitas pra dentro da tua casa. E eu venho batendo sempre no Grêmio que o Grêmio não tem esse poder de trazer uma empresa de fora e tal e muitas pessoas falam que as empresas não querem patrocinar o Grêmio porque tem que patrocinar o Inter, senão vai perder a outra parte, né, porque todo mundo tem uma visão de que o estado é dividido em dois, é Grêmio e o Inter, então vai acabar gerando um problema com a torcida adversária. E eu não vejo dessa forma, acontece, mas eu não vejo dessa forma, tu precisa bater no peito pra isso e botar na camiseta que tu tá mudando, isso tem que mudar, isso aconteceu em Minas, isso acontece em São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece na Bahia, os clubes mudaram, não pensa mais dessa forma, Paraná, mas no Rio Grande do Sul não, no Rio Grande do Sul é sempre os dois, agora na primeira divisão do Campeonato Brasileiro a gente tem o Juventude e tá lá também as coisas um pouco diferentes no Juventude, mas vai acabar entrando nessa mesma linha com três clubes e precisa mudar. E o novo patrocinador do Grêmio é a Marques Pan, então trazendo aqui pra vocês a fotinho, o Marques Pan, o Grêmio não procurou a Marques Pan, bem pelo contrário, a Marques Pan procurou o Grêmio, porque o dono é gremista, olha que louco, tem tantas outras empresas no Rio Grande do Sul que os donos são gremistas e querem ajudar, mas o Grêmio não faz esse envolvimento, não liga, não procura, não busca isso, justamente porque tá abitolado nessa questão de que se patrocinar o Grêmio tem que patrocinar o Inter e não é verdade. Então a Marques Pan tá lá, o Grêmio ajeitou uma forma de colocar na camisa e a Marques Pan agora é o quinto patrocinador em camisetas do Grêmio. A Umbro, que é a patrocinadora da camisa, que é a fornecedora oficial do material, o Banrisul, a Unimed e as americanas. Alguns estão falando que as americanas vão sair, não, as americanas não vão sair, ela vai se manter. E aí a patrocinadora Marques Pan Alimentos, na camisa do Grêmio masculino, do profissional masculino, vai ficar o nome no meio do número, na parte de trás. Já na camisa do feminino, ela vai ficar uma barra, a parte de baixo do número da camisa, em cima da Unimed, embaixo do número vai ficar Marques Pan. Se vai patrocinar o Coirmão Internacional, não sei. Eu sei que é um passo a mais uma empresa que procurou o Grêmio. Isso chega a ser um pouco vergonhoso, mas o dono, que é fanático, também não tá gostando do Grêmio na segunda divisão, não tá gostando dos envolvimentos que estão ocorrendo. E ele acabou procurando o Grêmio pra fazer isso e vai apoiar o Grêmio a partir de agora. E a gente tem que agradecer a um cara que faz isso pelo torcedor, pelo ele ser torcedor e pelo próprio clube. Vamos lá agora pra gente falar um pouquinho das contratações, porque o Grêmio tá tentando, tá a ponto de fechar com o Elkson, o centroavante que jogou no Botafogo, tava na China, encerrou seu contrato em dezembro do ano passado, mas o ano passado ele teve apenas 13 jogos, fez 11 gols. Ele é naturalizado chinês, joga pela seleção da China e ele tava se acertando pra fazer os valores com o Grêmio. Tinha uma proposta do Botafogo, ele não aceitou, ele pediu um valor muito alto, chegou no Grêmio e pediu um valor muito alto e o Grêmio agora chegou próximo do número que ele quer e o empresário sinalizou positivamente pro Grêmio e a tendência é que ele dê um positivo aí, que acerte, que defina até o início da próxima semana com a assinatura do contrato. O Grêmio só aguarda isso, o Grêmio noticiou, divulgou que está sim tratando com o Elkson. Ao contrário do que aconteceu com o TT, que o Grêmio não procurou o TT, o TT procurou o Grêmio junto com seu empresário e o Grêmio aceitou fazer um projeto com ele, mas que acabou não dando certo. Então, o Grêmio acabou trabalhando dessa forma. O outro jogador que estava chegando, que o Grêmio estava finalizando junto ao Fluminense, é o Gabriel Teixeira, já fiz um vídeo aqui, e isso mostra que o Grêmio está mudando a sua forma, suas características, justamente porque o Roger está trabalhando em cima disso. Gabriel é um jogador de lado, que atua pelo lado esquerdo, mas também joga pelo lado direito. Elkson é centroavante, que o Diego Souza está mostrando e que não vai ter condições para jogar o ano inteiro. Talvez até nem termine seu contrato. Eu acredito que vá terminar, mas por conta de várias lesões, é capaz de que isso acabe gerando um desconforto interno. Então, o Grêmio traz o Elkson, tentando trazer, falta a concretização da assinatura. O Gabriel Teixeira também está muito forte para ser o novo contratado do Grêmio. E aí você começa a ter uma ideia de como o time vai ser. Porque você tem o Gabriel, você tem o Ferreirinha, você tem o Elkson, aí você tem o Campas, o Gabriel Silva junto. Já muda um pouco a figura do time, já muda um pouco das características. É um time mais leve, com mais mobilidade, com mais velocidade, que é o que a gente vem falando aqui, que o Roger está buscando em montar o time do Grêmio dessa forma. É isso que ele está querendo para o time do Grêmio. Um outro detalhe que a gente tem para falar, que tem que mensurar sobre isso, é que como o Diego Churim está saindo, o Ricardinho retorna ao Grêmio. O Grêmio pediu urgência no retorno dele, porque vai começar o Campeonato Brasileiro sem o centroavante. O Diego Churim sai, o Diego Souza não está 100% e o Grêmio não tem centroavante. Então o Ricardinho chega, veste a camisa, é inscrito e já vai para o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. E o outro jogador, eu falei sobre isso, do Ricardinho, o outro jogador é Tassiano. Ontem foi muito forte, todo mundo falando, a gente já vem noticiando que existia uma possibilidade dele retornar. Enfim, ele vai retornar, eu confirmei com o dirigente do Grêmio, ele retorna. E o único detalhe que não bateu ainda é a data do retorno dele. Se o Grêmio conseguiu solicitar ou mandou o seu retorno urgente por conta do contrato, que o Grêmio tem uma cláusula que se pedir ele tem que retornar, eu não sei se isso é verdade, se tem essa cláusula, ou se tem que esperar encerrar o contrato dele na Turquia, que encerra em 30 de junho de 2022. Se tem que esperar encerrar, então, como eles não vão exercer a compra, o Grêmio está dizendo para ele retornar o quanto antes. Se vai retornar antes ou não, a data é que nós estamos buscando. Busquei informação com pessoas ligadas a ele, busquei com assessoria, e na assessoria me confirmou que é provável nos próximos dias, mas não falou nenhuma data, então eu fiquei com um pé atrás para poder divulgar. E estou trazendo aqui a notícia para vocês. O importante é que o Grêmio está mudando, está mudando a sua figura, existe a possibilidade de chegar um zagueiro, e aí, com um patrocinador novo, com a cara nova do Roger, é isso que o Grêmio está movimentando o mercado. Beleza? Chegou até aqui aquela moral? Dá o like, se inscreve, ative as notificações para a gente continuar trazendo vídeos para todos vocês, porque aqui é Grêmio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho